Histórias pra ouvir lavando louça, um podcast do Terapia. Tá começando mais um episódio do seu podcast preferido pra lava-louça. Semana nova, episódio novo e aqui vocês sabem que é sempre assim que funciona, não tem erro. Exatamente. Se a louça não para, a gente também não vai. Então bora de história nova pra deixar a sua pia brilhando. E hoje a gente vai conhecer a vida do Daniel, que desde muito cedo, na verdade desde os 4 anos, ele sentia que alguma coisa nele era diferente. O Daniel era uma criança afeminada e na família dele isso não era tolerado. Não só a infância dele foi muito difícil, como também o início da juventude. A vida sempre foi uma luta, mas mesmo assim o Daniel vem encontrando formas de se libertar cada vez mais. Não é uma coisa que eu fico remoendo mais, sabe? Durante muito tempo, por exemplo, eu ficava, eu deitava na minha cama e pensava Ai, mas se minha vida tivesse sido diferente. Ai, porque se não tivesse acontecido isso. Ai, porque se minha mãe fizesse isso, sabe? Hoje eu não penso nessas coisas. Hoje eu entendo. Essa é a minha história. Quem quiser e souber lidar com ela bem, quem não souber lidar com ela também muito bem. Prontos pra mais uma? Eu tô prontíssimo. Então bora lá. Eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone. E esse é o Histórias pra Ouvir, Lavando Louça. Antes da gente começar a história, é importante avisar que é um relato bem forte e que pode ser sensível pra algumas pessoas, principalmente as pessoas LGBTQIA+. Então se você não acha que se sentiria bem, a gente se encontra na semana que vem com uma história nova, tá bom? Mas se você ficou aqui com a gente, é bom saber desde já que o Daniel tá super em paz hoje em dia. Mas até chegar aqui, foram várias batalhas. Ele cresceu na periferia de São Paulo, numa família humilde e bastante evangélica, e era mais velho dos irmãos e também dos netos por parte de mãe. O que fazia ele ser ainda mais cobrado por uma certa postura que todo mundo sonhava pra ele. Mas desde muito cedo já era claro que ele não ia ser exatamente quem os pais queriam que ele fosse. Desde pequeno, eu sentia que tinha alguma coisa em mim que fazia com que eu me sentisse diferente e com que eu me remasse um pouco contra a corrente que existia ali naquele espaço. Então eu comecei a perceber a minha sexualidade aos meus quatro anos de idade. Eu me lembro, por exemplo, que de forma muito natural, assim, havia por vezes alguns comentários sobre meninas e tudo mais. E o meu desejo era claro pra mim naquele momento que eu não tinha desejo por meninas. Era muito, muito claro isso. Claro que tudo isso era muito emblemático na minha família, porque eu era uma criança hiperafeminada e a minha família notava todo esse processo da minha sexualidade e tentava me corrigir. Esse processo inicial, ele se deu aí por meio de correções verbais, né? Então, por exemplo, muitas das vezes os meus tios, quando me viam com a calça um pouco mais acima, me davam uma chicoteada na barriga pra baixar a calça. Mas depois isso começou a ter agressões físicas e agressões físicas muito fortes, principalmente por parte do meu pai, que era um cara hiperviolento. E essas agressões, elas não estavam apenas vinculadas ao núcleo familiar, mas elas estavam muito presentes na escola. Eu me lembro que na minha segunda série, eu tinha uma professora que se chamava Fátima, que eu gostava de sentar na primeira carteira e ela me tirava da primeira carteira e me colocava na última carteira. E todas as vezes que ela passava algum exercício em sala de aula, ela fazia com que eu fosse à frente, à lousa, pra fazer a correção do exercício. E nesse processo, ela fazia eu ir e voltar pra carteira três, quatro vezes, porque ela dizia que eu precisava aprender a andar sem rebolar. Ai meu Deus, obviamente vocês podem imaginar que o Daniel passava por muito bullying na escola também, né? Inclusive envolvendo a agressão física. E isso foi fazendo com que ele crescesse de maneira bem isolada. O fato dele ter sido uma criança afeminada deixava tudo ainda mais difícil. Não tinha o que esconder. E vale comentar que isso era nos anos 90. Se hoje a homofobia ainda existe, vocês devem lembrar, ou pelo menos imaginar, como era naquela época. E é forte pensar como isso afeta os mínimos detalhes da vivência de uma criança ou de um adolescente queer. Uma das coisas mais difíceis pro Daniel era ir ao banheiro. Por mais banal que isso pareça, mas sempre enchiam o saco dele lá dentro. Ou pior ainda, assediavam. E se na escola eram as agressões maquiadas de zoeira, na igreja as coisas eram mais sérias. Tinha um homem que sempre ficava indo atrás dele quando ele ia ao banheiro. Ou seja, a infância do Daniel foi sendo construída num território hostil. De vez em quando que aparecia algum adulto ali pra tentar trazer algum tipo de acolhimento. Tem uma questão marcante aí desse processo, que na minha terceira série eu tive uma professora, que é a professora Zenaide, e essa professora, ela percebeu em mim marcas da violência familiar. E um dia ela me tirou pra sala de aula, da sala de aula, e tentou me acolher. Naquela época nem existia o ECA ainda direito, sabe? Como tem hoje, né? E eu menti pra ela naquele momento, e eu disse pra ela que tinha sido meu irmão que tinha me batido. E ela, claro que desconfiou, mas ela não pôde fazer muita coisa também naquele momento. Mas ela passava a escrever no meu caderno bilhetes diários, pra que eu tivesse força e aquela coisa toda. E ela meio que tentava me defender nesse evento escolar. É claro que todas as vezes que ela escrevia esses bilhetes, eu arrancava. Porque era uma forma de que meus pais não vissem, principalmente meu pai não visse, né? Ela sempre escrevia bilhetes de cunho religioso, e ela foi uma pessoa muito importante, porque eu acho que, por mais que ela... eu sou ateu hoje, né? Por mais que ela escrevesse bilhetes de cunho religioso, ela me dava uma força, sabe? É como se houvesse ali a preocupação de alguém. Acho que isso vale muito pra gente refletir qual é o papel da escola nesse processo todo. O Daniel já falou aqui de duas memórias muito marcantes e que tem a ver com professores. Uma que foi boa e a outra que foi péssima. Então não dá pra escola se eximir de tocar em assuntos delicados. Porque querendo ou não, aquele ambiente vai estar sendo uma parte gigante da formação dos alunos. Não só como pessoas que vão prestar um vestibular, mas enquanto indivíduos. Então se você empurra pra debaixo do tapete esses temas mais espinhosos, não é que você fica imparcial. Você simplesmente já tomou um lado. E o lado imparcial, sinto dizer, é o lado que perpetua agressões como as que o Daniel sofreu. E foi na adolescência que ele começou a achar pessoas com quem ele se sentia melhor. Ele não gostava de ficar em casa. Vocês podem imaginar já o porquê, né? Então ele buscava lugares pra sempre ficar longe dali o máximo de tempo que desse. E foi nessa que ele começou a sair com um grupo que virou boa parte dos seus amigos. E foi ali também que ele teve a sua primeira relação com outro menino. Isso aos 15 anos. Pra ele as coisas ficavam cada vez mais claras em relação à sexualidade. Mas isso não significa que elas ficavam mais fáceis. Pelo contrário. Quanto maior ele ficava, mais ele era cobrado pela família pra se comportar como homem. Sei lá o que isso quer dizer, né? Mas enfim. E aí, dentro desse conflito todo, tem uma pessoa que é importante, que surge na minha vida. Que eu conheci aos meus 14 anos. Que é um amigo, que é meu amigo até hoje. E ele foi o meu ponto de apoio e o meu exemplo de vida. No sentido que ele tentava me acalmar em relação ao que era a sexualidade. De como lidar com os meus pais. Ele me mostrava que eu deveria trilhar um caminho pra ter uma autonomia financeira emocional. Essas coisas todas, sabe? A gente tem uns dois anos de diferença. E eu, aos 14 pra 15 anos, eu contei pra minha mãe. E no dia que eu contei pra minha mãe, a minha mãe olhou pra mim e disse que não acreditava naquilo. E ela me perguntou naquele momento se eu achava que aquilo tinha a ver com o fato da forma que o meu pai me tratava. E ela ficou mais ou menos umas seis horas sem falar comigo. E disse pra mim que tinha jeito, que eu tinha que buscar a Deus, essa coisa toda. Porque ela tinha tido um ex-namorado. Que ele também era possivelmente um homem gay. E que ele tinha se curado e tinha se casado. Então, era o olhar dela, né? Mas a minha mãe, ela aceitou. Depois de seis horas, ela me abraçou. E disse que, independente de qualquer situação, ela estaria comigo. Só que ela me pediu que eu nunca deixasse meus pais e os meus chus saberem. E é aquela coisa de mãe, né? Ela queria proteger o filho. Mas isso que ela tava pedindo era injusto com o Daniel. Não tinha como ele se anular pra sempre em frente à família. Ainda mais porque, no caso dele, já era um tema desde pequeno. Ele foi segurando até um certo tempo. Só que aí, quando ele tava com seus 17 anos, o pai dele ficou sabendo. E aí, a situação não foi nada tranquila. O Daniel tava em um evento e o pai dele foi lá. E arrancou ele à força. Agrediu ele, bateu nele. O Daniel tentou até fugir pra delegacia. Mas o delegado lavou as mãos pra situação e disse que o Daniel não tinha o direito de reclamar. Enfim, é um absurdo. E a homofobia tá espalhada por... Todas as instituições. Exato. E quando eu cheguei em casa, tinha uma ambulância me esperando. E eu fui pra um hospital psiquiátrico. Onde a médica psiquiátrica, psiquiatra naquele momento, disse que eu era muito egoísta. Por ter feito com que meu pai soubesse daquilo. Porque eu não tava pensando na dor do meu pai. Eu passei alguns dias naquele hospital. Depois eu saí e voltei pra casa. E quando foi um dia, eu cheguei em casa. E havia uma carta sobre a minha cama. E somente o meu quarto vazio. O meu quarto que tava mobiliado. Toda a casa tava vazia. E onde eles diziam que eles tinham ido embora. E eu fiquei, acho que 10 anos pra saber onde eles estavam morando. Foi um processo bem difícil. Porque eu tinha toda uma fragilidade emocional naquele momento. Onde muita gente não entendia o que tinha acontecido. E eu não tinha como falar abertamente de o que estava acontecendo pra todo mundo. E eu acho que eu entrei num processo depressivo muito forte. Muito forte. Inclusive por não ter rede de apoio naquele momento. O Daniel, de certa maneira, sempre teve que passar por muita coisa sozinho. Mesmo que quando a família tava por perto. Mas independente de qualquer coisa. Quando essa rejeição deixa de ser só uma ameaça. Pra se tornar algo tão físico, tão palpável quanto o abandono. Isso deve... deve não, né? Isso machuca. Não importa o quanto ele já sofria dentro de casa. E o pior é que não para por aí. Porque o pai do Daniel aparecia lá de vez em quando pra ameaçar ele. E dizer que ele tinha que sair da casa. E assim, o Daniel ficou lá naquela casa vazia. E a única coisa que ele tinha pra se apegar naquele momento era a universidade. Ele tinha acabado de entrar na faculdade. E ali acabou virando o escape daquela vida solitária. Que ele tava sendo forçado a levar. Eu consegui acessar a universidade. O que salvou a minha vida. Foram o acesso às políticas públicas. E eu fui da primeira turma do ProUni. Eu passei em primeiro lugar no vestibular. Eu já tava na universidade. E a minha vida, de fato, ela só vai conseguir se estabilizar. A partir do momento que eu consigo adquirir a minha graduação. Porque quando eu me formo, 15 dias depois eu estou empregado. E é a partir dali que as coisas começam um pouco a caminhar. Só que também com muita coisa interna pra resolver, né? Porque toda essa questão, né? Da sexualidade, das violências, da família. E todos os outros dilemas, né? É até chovendo molhado a gente falar sobre a importância de políticas públicas. Porque vocês sabem que isso é uma coisa que a gente acredita muito aqui. Por isso que a gente fala sempre em quase todos os episódios. Mas eu acho que essa história do Daniel tem um ângulo que talvez a gente não tenha falado tanto. Que é o quanto os impactos indiretos delas são gigantescos também. Se a gente parar pra pensar, o ProUni, que ajudou o Daniel a fazer uma faculdade, foi também o principal empurrão pra ele conseguir combater justamente as consequências da homofobia que quase acabou com a vida dele, né? O ProUni foi o caminho que ele teve ali pra sobreviver. Tem gente que quer reduzir, mas que talvez nunca tenha ouvido as histórias individuais das pessoas que estão nesses projetos públicos. Só que também não dá pra falar que isso foi a solução pra todos os problemas da vida do Daniel. Claro que tem uma importância gigantesca, como o Ale falou, foi a porta de entrada, né? Mas tem uma camada emocional nessa história toda. O impacto de rejeição que não é da noite pro dia que se cura. Infelizmente, o Daniel teve que aprender na porrada, literalmente, uma coisa que muitas pessoas LGBTQIA+, acabam tendo que lidar em algum momento da vida. Porque pra nossa sociedade, há uma grande importância da família, sabe? Há uma valorização da família, né? E muitas das vezes, as pessoas têm um mito que não é algo verídico, no sentido de que laços consanguíneos necessariamente são afetos, né? Hoje eu tenho a minha família, eu tenho uma família que eu construí ao longo da minha vida, que são meus amigos, que eu tenho uma tia de consideração, que inclusive eu falei com ela hoje, que a tia Lúcia, a tia Lúcia tem 80 anos. E é uma pessoa fantástica, sabe? Uma mulher feminista que tem uma cabeça incrível. É advogada e tudo mais. Mas a minha família não me deu. A minha família, assim, a minha família, desde o início, ela foi um polo de violência e ela não foi um polo de apoio. E ninguém é obrigado a se prender a um ambiente que serve apenas pra te humilhar ou te botar pra baixo, enfim. É claro que a família é algo que todo mundo quer se sentir parte, né? Mas desde que isso seja feito num ambiente que respeita quem você é, suas particularidades e que quer te ver verdadeiramente bem. Ninguém precisa ficar passando por cima de si pra manter um laço com uma outra pessoa só porque o sangue é o mesmo. Pra quem não é uma pessoa LGBTQIA+, tenta lembrar se você tem algum caso na sua família de uma pessoa que se afastou. E aí tenta pensar o que pode ter levado a isso. Talvez ela só não se sentia acolhida ali. E pra quem é LGBTQIA+, o que a gente pode dizer é que vale muito cultivar as redes de apoio das pessoas que realmente te querem bem, independente de laços de sangue. Sim, em alguns momentos a gente encontra essas pessoas dentro da família. Mas essa não é a regra, né? Como a gente tá ouvindo aqui a história do Daniel. Dá pra superar as batalhas que a gente vive por maiores que elas sejam. Isso não significa que você não vai ficar com cicatrizes. Às vezes até com umas feridas ainda abertas. Mas o Daniel tá aí pra provar que é possível sim seguir em frente e construir uma história linda. A nossa história não precisa e não deve ser baseada na violência. Eu acho que, de fato, assim, essas cicatrizes, elas existem. Mas eu acho que é possível curá-las de fato, sabe? Porque eu vou lhe dizer uma questão que tem acontecido comigo. Eu não penso mais nessas questões. Essas questões, elas não me afligem mais. Porque eu acho que, pra mim, o que fez muito sentido foi desenvolver uma visão que eu tenho muita gratidão pelo fato dos meus pais serem me colocados no mundo. Eu entendo todo o processo histórico e de vivência que eles tiveram que é totalmente diferente do meu. Minha mãe, por exemplo, é uma mulher que estudou até a sétima série. Então, eu acho que eu aprendi a fazer nesses processos leituras muito amplas do que é deles e quem, de fato, sou eu nesse... Sabe? Quem sou eu? O que é importante pra mim? Sabe? O que eu construí? E eu vou dizer a vocês que eu me redescobri uma nova pessoa. Mas, sei lá, eu aprendi, nesse meio tempo, por exemplo, a chegar na beira da praia e colocar os pés na água e agradecer a vida por estar vivo, sabe? E, nesse sentido, a querer viver muito. A querer viver muito. A querer... A querer... É... Viver o máximo que eu puder e que essa vida permitir. Essas questões, pra mim, são pontos resolvidos. Isso é um fato. Eu falo disso hoje, normalmente. Mas, justamente, porque... Pra mim, é passado. Tá no passado. Eu fico pensando qual é a importância da gente contar histórias como a do Daniel ainda hoje. Eu acho que, pra nós da comunidade LGBTQIA+, quando ele fala eu senti vontade de viver, né? Eu acho que a gente tem que resgatar isso, às vezes, dentro de nós que as outras pessoas tentam tirar. E, às vezes, a gente acredita um pouco nisso que elas nos trazem. Então, esse processo de cura do Daniel, contar esse processo de cura é pra que a gente busque como cuidar das nossas cicatrizes por nós, pela nossa vivência. pelo que a gente vai construir a partir de hoje. E também contar essa história é pra que as pessoas saibam que isso ainda é parte da realidade. Por mais que algumas pessoas falam que não existe ou... E eu acho, sim, que a gente conquistou novos lugares e tá num caminho de evolução. Mas ainda falta muito pra gente chegar num cenário ideal, né? A gente ainda tem representantes políticos que defendem discursos violentos em relação às pessoas LGBTQIA+. e foi a nossa sociedade que elegeram essas pessoas. Então, por isso que eu acho que é importante a gente ter consciência dessas histórias e pensar o que a gente faz no nosso dia a dia pra que outras crianças não passem por infâncias tão traumáticas. Essa história é um pouco cara pra mim porque pega nos lugares que, enfim, são muito pessoais. Principalmente essa questão da família, né? Eu lembro que quando eu era pequeno eu sempre ouvi quando você precisar as únicas pessoas que vão estar do seu lado vão ser a sua família. E justamente quando eu mais precisei não foi a família que estava lá. Na verdade, ela estava, mas contra mim. É bem complicado isso, assim, é bem delicado. E eu gosto muito do que o Daniel fala no final que é sobre eu entendo quem são meus pais. Eu entendo qual a base deles. E eu entendo também a base da minha família, por exemplo, nesse momento mais complicado. Tanto é que eu entendo que hoje eu tenho uma relação saudável com quem realmente quis ter uma relação saudável comigo. Quem não teve, eu cortei os laços e está tudo bem. Mas o entender não é passar pano. É você entender qual é o problema estrutural que leva aquela pessoa a chegar naquele ponto e o que você pode fazer a partir daquilo. E o que eu posso fazer a partir daquilo, quando eu entendi, é, por exemplo, me juntar ao Alexandre e criar o Terapia e trazer essas histórias, como o Ale falou, para tentar elucidar e tentar mudar um pouquinho a visão de quem nos ouve. Às vezes a pessoa tem uma mentalidade um pouco puxada para esse lado ou ainda está tentando se desconstruir nessa questão. Então, eu acho que é muito importante o que o Daniel fala ali no final de entender a estrutura por trás dessas pessoas, das pessoas que ainda têm discursos e pensamentos homofóbicos ou de qualquer outro tipo de preconceito e discriminação. mas vale também a gente lembrar que não é passar pano, é entender para tentar mudar. Eu acho que a gente tem conseguido fazer um trabalho bonito aqui. Eu, pelo menos, me sinto feliz de poder trazer essas histórias não pela dor que elas carregam, mas pelo poder de transformação que elas podem gerar em outras pessoas. acho que é importante a gente destacar que existem atitudes de preconceito que nascem sim de um lugar de falta de informação e é por isso que a gente traz essas histórias, como levar informação de diferentes vivências e realidades para as outras pessoas e que existem também discursos de pessoas que sabem o que estão falando, que têm a informação e preferem um caminho de ódio. Então, a gente está aqui falando sobre gastar nossa energia com quem está afim de pensar junto numa outra estrutura de sociedade, né? Total. É isso, gente. Não vamos nos estender muito aqui porque eu acho que esse é um tema caro para ambas os dois aqui e também para o Daniel. É, a história do Daniel fica reverberando e vem muitos pensamentos, mas acho que o recado está dado. O recado está dado e a história dele vai com certeza trazê-lo, vai pôr luz sobre muita escuridão aí que ainda existe. Eu quero agradecer a sua companhia e por estar aqui de peito aberto para conhecer toda semana uma nova história que eu espero que do mesmo jeito que mexe aqui dentro mexa aí no seu coração também. Obrigado de verdade pela companhia e para conhecer mais histórias é só nos procurar em todas as redes arroba historias de terapia ou acessar o nosso site historias de terapia.com lá está tudo organizado e lá você ainda pode mandar a sua história. Quem sabe semana que vem a gente não conta a sua trajetória aqui. E para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e receber as histórias com antecedência é só entrar no site apoia.se barra historias de terapia e fazer uma contribuição mensal e aí você recebe lá no seu e-mail assim que você faz a contribuição o link para entrar no nosso grupo do WhatsApp vem fazer parte que é mó legal. O grupo mais amoroso que existe sabe quando a gente está falando de pessoas que também sonham em transformar isso daqui num lugar melhor? É isso esse grupo é a união dessas pessoas por isso que eu amo de paixão esse nosso grupo. E a gente te espera lá muito obrigado e até terça-feira que vem. Um beijo grande e cuidem-se bem. e até terça-feira que vem.